Baby Squirrel Use a Sexy Motherfucker Fala galera, beleza? Boa tarde Bem-vindos aí a mais um vídeo Do canal Jussabr Estamos de volta galera Vamos testando aqui a nova câmera Na cabeça Espero que vocês estejam tendo uma boa visão Coloquei mais uma posição de câmera aqui Para pegar o painel Certo Aí agora Dá para vocês terem aí uma sensação de Euro Truck Euro Truck Simulator Agora vocês vão sentir o tanto que eu pulo aqui dentro da bolinha Vocês vão sacudir junto comigo aqui Com a imagem na cabeça Estamos aqui no Rodoanel Trecho Leste Acabei de sair de Suzano Agora são cinco e meia da tarde Da sexta-feira Eu estou indo embora né Mas eu não posso ir pela Marginal Porque hoje é sexta-feira e é meu rodízio Então infelizmente eu vou ter que voltar pelo Rodoanel Então infelizmente eu vou ter que voltar pelo Rodoanel É o dobro da distância Que nem de da onde eu estava em Suzano até Da onde eu estava em Suzano até o estacionamento Dá 60 km Indo pela Ayrton Senna e Marginal Mas Agora por aqui Pelo Rodoanel dá 130 km E eu vou ter que ir por aqui né Porque Não dá né Porque o horário da restrição Então é por aqui mesmo né Certo galera Queria comentar com vocês galera A respeito do vídeo Que eu fiz sobre faturamento O último vídeo meu aí Se você que está assistindo esse vídeo ainda não viu Vou deixar o link aqui embaixo Desse vídeo Para vocês se interarem aí do assunto e tal Eu estava lendo os comentários desse vídeo galera Estava lendo os comentários desse vídeo E é assim galera Eu deixei claro no vídeo Eu estou explicando Eu acho que eu deixei bem claro lá Que faturamento líquido Que eu Ao qual eu me referia Era Apenas Tirando óleo e pedágio Certo? Por que? Eu falei isso É Muitas pessoas não entenderam Muitas Alguns Não entenderam Porque a maioria lá Entendeu O que eu quis dizer Alguns não entenderam Sabe por que galera? Deixa eu explicar mais ou menos Se você for tirar mesmo Detalhes por detalhes Faturamento líquido Que nem o pessoal fala Ah tem que pôr desvalorização Ah tem que pôr prestação Seguro Café da manhã Almoço Janta Pernoite Diária INSS Aposentadoria Décimo terceiro Pô galera Infelizmente não dá Pô pôr tudo isso A gente é autônomo A gente trabalha por conta A gente tem uma sociedade Aí com caminhão É isso que a gente é A gente é um sócio Do caminhão Certo? Então galera Algumas contas Não dá pra fazer Não tem como Colocar na ponta do lápis Algumas contas Entendeu? É E outro motivo Galera É o seguinte Eu tenho um Axel 1933 2008 Meu caminhão Vale hoje Aí na faixa De 80 mil Certo? Aí um Parceiro meu Tem um Volvo FH 440 2011 Vai Põe aí O caminhão dele Vale aí 150 mil reais É Um outro amigo meu Tem uma Scania Uma G400 É Ano 2008 Também O caminhão dele Vale aí Na faixa de 125 130 mil É Dependendo aí Do 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 estado Então galera Cada caminhão Tem seu valor Se eu for financiar Cada caminhão Eu vou pagar uma prestação Diferente Certo? Vou pagar uma prestação Diferente em cima De cada caminhão É Dependendo da configuração 6x2 4x2 Dependendo da carreta Que eu puxo Baú Grade baixa Cider Geladeira Eu vou fazer um faturamento Certo? É Cada caminhão Tem seu valor de mercado Avaliado no seguro Aí Tabela FIP É Tem tabela FIP Tem É O risco No dia a dia O risco De ser assaltado O risco De roubarem É O chama Que eles falam É visado Se é visado Não é Cada caminhão É visado De um jeito Pra caso de roubo Pra caso De levarem Seu caminhão Então cada seguro Vai ter Um valor Específico Entendeu galera? Então tipo assim Se eu botar No ponta do lápis É O que eu ganho O que eu pago De seguro É O que o meu caminhão Desvaloriza O que O que eu gasto De alimentação Eu vou estar Especificando muito É Vou estar tipo assim Eu vou estar fechando o leque É Que é o interesse É Que é o adirecionamento Desse vídeo Eu vou fechar ele Só pro meu serviço Só pro meu caminhão Só pra esse É Pra esse tipo de serviço Pra esse tipo de caminhão Entendeu galera? Então eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo Amplo Pra Tipo assim Pra todos Toda área De Carreta Mais especificamente Pra carreta Que eu fiz esse vídeo Que é o faturamento Em cima da carreta Que é o O equipamento Que eu trabalho Então galera É Eu fiz um vídeo Amplo Por isso mesmo Que eu não dei Muitos detalhes Pra poder ficar Em aberto Uma base Assim Comparando todos Esses caminhões Fazendo Esse mesmo serviço Vai gerar Mais ou menos Esse faturamento Que eu passei pra vocês Certo? Vai dar mais ou menos Isso Não que dê certinho Bate em cima Um mês você vai fazer mais Outro mês você vai fazer menos Até eu mesmo aqui Nesse meu serviço Tem mês que eu faço mais Tem mês que eu faço menos Tem mês que eu não faço nada Tem mês que eu estouro Então é É isso que eu queria explicar pra vocês Eu fiz um vídeo Não pra detalhar É Cada Cada centavo Que eu gasto Mesmo porque Galera Eu já tinha explicado isso Em outros Outros vídeos Que eu fiz De faturamento O cara tem que ser Muito controlado Muito certinho Ali nas contas Pra poder Marcar até um parafuso Que você gasta No caminhão Certo? Tem que ser muito bom De conta mesmo Galera Tem que ser um cara Muito responsável Muito certinho Das ideias Eu falo a verdade Porque Eu falo desse jeito Porque é verdade Entendeu? Então não tem Não tem como Você marcar tudo Tudo, tudo, tudo Uma uma coisa ou outra Vai passar Entendeu? É bom o teu controle? É bom É bom manter o controle? É, lógico É Você 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 fica mais a par Do que você está ganhando Do que você está gastando Entendeu? Só que o que? No dia a dia nosso aqui A gente tem que se preocupar Em procurar carga Em receber Frete de um Receber frete de outro Cuidar de caminhão Cuidar de casa Cuidar do seu carro em casa Cuidar de filho Pra quem tem filho É Dividir o seu dinheiro aqui Com o caminhão É Dividir seu dinheiro Lá em casa É muita coisa Muita coisa galera Que vocês tem que Tem que Tem que fazer Uma coisa ou outra Acaba passando Certo? Não estou falando Que tem que ser bagunçado Vejam bem aí Entendam Não me entendam mal Estou falando Que tem que ser bagunçado Mas Eu fiz um vídeo Fiz um vídeo amplo Com valor Apenas para vocês Se basearem Não quis Não quis fazer um valor Como referência É apenas uma base Não é uma referência Para vocês terem um pouco De noção De Mais ou menos De faturamento De quanto ganha E quanto gasta Certo galera? Espero aí Que vocês tenham entendido Me entendido Alguns comentários Que eu li lá Que o pessoal Eu acho que não entendeu Teve um outro lá Que perguntou Não lembro o nome dele Esse mesmo vídeo aí De faturamento Pediu para mim Falar mais detalhes Sabe? Quanto que eu pego a carga Qual a distância da carga Qual que eu consumo Do meu caminhão Durante o trajeto Qual o percurso Que eu vou percorrer O que que eu estou carregando Quanto de peso É o seguinte Eu também não posso Tipo assim Apesar de eu falar assim Abertamente De valores Eu tenho um limite Entendeu galera? Eu tenho um limite aí Eu também não posso Dar tantos detalhes assim Porque Eu tenho uma privacidade Eu tenho A empresa Da qual eu estou puxando a carga Eu tenho uma Eu tenho uma responsabilidade Com eles Entendeu? Eu não posso Ficar mostrando carga Porque eu já tive problema Com isso aí De mostrar carga Mostrar Além da carga Mostrar Pátio de empresa Mostrar Galpão Deposto Essas coisas Então eu estou Estou evitando De fazer isso Para a gente Não ter problema Para os vídeos Ficar no ar Por bastante tempo Para poder ajudar Bastante gente Entendeu? Então Não posso dar mais detalhes Do que eu já dou O que eu posso falar O que eu acho Que eu devo Que está dentro Do meu limite Galera Pode ter certeza Que eu faço Entendeu? Mais detalhes Do que eu já dou Aí já fica Meio difícil Para mim Acabar Ficando perigoso Da gente se complicar Certo? De novo Espero aí Que vocês não me entendam mal Eu faço o que eu posso Para poder ajudar vocês Para poder Colocar Mais informações Que eu posso O maior número De informações possível Eu tento Colocar aí Para vocês Espero que vocês Entendam Nessa parte também Certo galera? E é isso aí galera Estamos passando aqui O trecho leste Do Rodoanel Eu nunca tinha Passado aqui galera Nunca passei Aqui nesse trecho Eu usei muito Eu uso muito Trecho sul ali Mas eu saio Na Anchieta Ou na Imigrantes Agora esse trecho leste Ali que eu peguei Ele em Suzano E estou indo aqui Sentindo Castelo Branco Bandeirantes Eu nunca tinha pego Ele Na primeira vez Eu sei que é longe Para o Dedéu É uma caminhada Danada aqui Agora estamos chegando No pedágio É uma caminhada Boa aqui Mas É para economizar tempo Né galera Aqui é a saída Para Jacopês Saída de Mauá Até aqui Eu tinha vindo Até aqui Eu já tinha vindo Na verdade Aqui é divisão De trecho leste Com trecho sul Então Até aqui A Jacopês Eu já tinha vindo Que é o Obrigado aqui Para lá Vai para a Jacopês Quando eu tinha O caminhão caçado Eu ajudei a fazer Esse trecho aí Ajudei a fazer Esse trecho sul Aqui do Rodonel Que lance muita pedra Para cá Agora Esse trecho para trás Aqui Trecho leste É a primeira vez Que eu passo por ele Olha a visão Da no pé Da águia Deve ser de funcionário Passando o pedágio Vamos que vamos galera É isso aí turma Obrigado aí Por todos Os likes E os comentários Todo mundo que está comentando Muito obrigado galera Estou acompanhando Pelos comentários Infelizmente Eu não consigo responder A todos Mas Podem ter certeza Que eu leio Todos os comentários De vocês Alguns eu consigo responder Outros não Mas todos são lidos São lidos E as informações Que vocês colocam Pergunta Dica de vídeo Eu sempre guardo Aqui Quando eu lembro Eu comento Alguma coisa Aqui Ou eu faço Um vídeo Relacionado Ao comentário De vocês Então mais É isso aí galera Vamos ficando por aqui Hoje é sexta-feira Agora vamos pra casa Curtir o fim de semana Fechando aí a semaninha Com chave de ouro Graças a Deus Bem trabalhada E a semana que vem Tem mais Certo turma Obrigado aí Um abraço a todos E tudo de bom Fui E aí SmORA Fim E aí E aí E aí E aí O que é isso?